Então galera, mais uma música, e essa agora é pra mim uma música muito importante. Eu fiz quando eu ainda era criança, a história que o meu avô me contava, a história do carro de boi, como é que era. Então eu fiz a música e até então nunca gravei a música. Então é uma forma de vocês estar conhecendo a história do carro de boi aqui. Bora Marcelo, toca o berrante pra nós, moleque! Tem bastante tempo que eu não toco uma boiada lá pro lado do Araguaia. Acho que ainda sei toca o berrante ainda, vamos ver. Manda! Manda tristeza, sinto dentro do meu peito, ver assim desse jeito, meu velho carro de boi. Não roda mais, pelo tempo foi deformado, faz recordar meu passado, aquele bom tempo que se foi. Vejo ao seu lado a guiada do cabelo, um facão de boiadeiro, um laço de couro traçado. Põe ao meu rosto, verás tantas penduradas, e não vejo a boiada, sinto o coração traçado. Chora, velhinho! Carro de boi, lembra meu querido avô, e contigo carriou, nos confins deste sertão. Com outros carreiros, outros carros e boiadas, nas noites endoaradas saiam o portão do estradão. Levanta o progresso, pois era você o mais forte, dos meios de transporte, porém hoje a evolução. Te fez parar, mas são gravados seus valores, dos grandes compositores, tu és grande inspiração. Fechando os olhos, parece que vejo a boiada, a passos lentos na estrada, com farro de boi puxando. Pelos campos verdes, vou sugerendo o pocão, parece estar no grotão, o grito de um carreiro ecoando. Lamento e choro, o sertão se emudeceu, boiada o carreiro morreu, Deus os levou para o além. Esta somente a fé, tá como lembrança, de paixão e sem esperança, estou morrendo também. Chora, berrante, vai chorar. Obrigado! Alô, galera bonita! Tamo junto, hein? Beleza? Olha, é o seguinte, quero convidar vocês a se inscrever no meu canal Mazin Mendonça, tá? Se inscreva lá e assistindo meus vídeos, não esqueça de apertar o joinha, compartilhar com os amigos e apertar o sininho, tá? Não esqueçam, assim você vai estar me ajudando a estar produzindo novos vídeos, fazendo novas músicas, atendendo aí os pedidos dos amigos e dos fãs, tá bom? Tamo junto nessa mais uma vez, grande abraço! Tchau!